Aqui em casa hoje aqui tá umas furadeiras, o pessoal terminando aqui alguns detalhes aqui da fazenda, o pessoal tá ali ó Fazendo uns modelosinho, esse aqui é o nosso recanto feliz, o pessoal ali ó trabalhando Lembrando aqui também pessoal, já estamos bem encaminhados pra ter a música mais tocada do ano E ela se chama 100 mil, faltam poucos dias pra fechar o ano, impressionante E será que vamos ter pelo segundo ano a música mais tocada do ano de novo? Será? Então liga na sua rádio preferida e peça 100 mil, 100 mil com quem quiser eu aposto Se você puder ligar na sua rádio preferida e dar um gás, pedir 100 mil pra gente bater com uma música mais tocada do ano Tá bom? Vai lá, o número delas, o número das 100 mil é algo impressionante Se ela bater o dedo eu volto, ela não vale um real, mas eu adoro Olha aí Olha aí Meu galinha é pra vocês Isso aqui ó Só as galinhas caipira Olha aí os frangos Aô moçada, pode correr que a época do piquinho chegou Hortinho orgânico aqui ó Ah moleque Turma aí ó Que gosta de gariroba Gueroba aí ó Olha o tanto de gueroba aí ó Olha os frangos aí no meio ó Ah bebê Olha eles aí ó Ao vivo em tempo real Abacate As manga Caipira por ao vivo Tuico Ah bebê Aí mais um Isso aqui é no sistema antigo Sistema caipira Estrela Você quer quebra? Ah Certo Té Sacra Pé Certo Té Bota passar, bota passar, bota passar Vai Cauêzinho, vai Cauê, vai Cauê, moleque Vou puxar você pra dentro, Cauê Ah, moleque Aí, sarou o dedo ou não? Vai sarar, vai passar pra meter um band-aid agora Ave Maria Verdade é foda, né, Paulo? Nutella Cadê o dedo? Não é possível, gente Confunde mais o peixe Ai, meu Deus Ai, ai, ai